Pensando em novidade, em tecnologia, a Rolim Net aqui de Rolim de Moura sempre vem inovando para os clientes. E o Alexandre, diretor comercial da Rolim Net, vai trazer essa novidade. Mas eu não vou falar, quem vai falar é o Alexandre. Uma novidade exclusiva aqui para a Rolim de Moura, o primeiro servidor Netflix de conteúdo hospedado aqui em Rolim de Moura. É isso mesmo, a Netflix dos Estados Unidos enviou um servidor de conteúdo para ser hospedado aqui no nosso data center em Rolim de Moura. Então, para você aí, usuário, que é fã do Netflix e que é cliente da Rolim Net, vale a pena ressaltar isso, que agora o conteúdo Netflix está local no nosso data center aqui em Rolim de Moura, Cleiton. Alexandre, então quer dizer agora que os clientes da Rolim Net vai ter acesso direto entre a Rolim Net e o computador da sua residência, seu smartphone? Exatamente. Então, os fãs de séries, os fãs de filmes dos finais de semana, que são clientes da Rolim Net, vão navegar agora com muito mais velocidade, com muito mais qualidade, acessando o Netflix aqui em Rolim de Moura. Quando eu falo Rolim de Moura, é toda a nossa rede que compreende a rede da Rolim Net, chegando até a cidade de Costa Marques. Então, a gente sabe a abrangência aí da TV. Então, o pessoal de Costa Marques, Seringueiras, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Castanheira, Jardinópolis, Estrela de Rondônia e Santa Luzia vão poder desfrutar do melhor da Netflix com uma qualidade em HD ou em Full HD. Juliano, diretor de tecnologia, fala das vantagens que os clientes da Rolim Net vão ter com o servidor da Netflix. E falou que a Rolim Net vai vir com novidades para o segundo semestre de 2019. Ele é conhecido no mundo da tecnologia como OCA. Ele é um servidor de CDN que armazena todos os conteúdos da Netflix que são mais acessados. E com isso, a gente trouxe para a Rolim de Moura esse servidor aí que vai nos ajudar muito com a agilidade que entrega essas imagens para o cliente. Esse servidor é o conteúdo em si da Netflix. A Netflix tem um site, onde rodam as aplicações deles. Essa aplicação é feita diretamente na Netflix e faz um apontamento para o nosso servidor. O que acontece? Nesse apontamento, a imagem que está, aquele filme que demora-se um pouquinho para carregar, fica fazendo aquele... acaba dando aquela travadinha, meio embaçadinha, não vai existir. Porque ele vai estar aqui, em vez de procurar um serviço fora, ele vai estar pegando aqui dentro da nossa empresa, com mais rapidez vai ser entregue esse conteúdo para o cliente. A agilidade que se tem ao acessar é menos de um milissegundo dentro da nossa rede. Então, a agilidade, a hora que para começar o filme a ser executado, é muito mais rápido do que fosse buscar o conteúdo diretamente na internet. É nosso presente para os nossos clientes da Rolim Net. É esse servidor. E se Deus quiser, a gente vai ter mais novidades aí que durante o ano de 2019, a gente vai estar apresentando para todos os nossos assinantes.